Eu vou, The Doctor 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 C aumento de peso, não é uma menina Eu vou sempre me adicionar Espero que aquilo não traçam Fiquei aqui comigo Oh-oh, ochique-chique-chiquita Oh-oh, ochique-chiquita Oh-oh, ochique-chiquita E aí 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 proteção simanaque Onde está você? Se anota for ser um poeta Ocho de um tre-blo low Onde é o saludo Onde está morendo Onde está a mundo já está Não se vê Comece a ter fiat Onde está ninguém Você vai pegar Você vai bater Agora você pensa Certo bem E agora você vai ver Aİ E agora você vai ver Agora você vai ver Agora você vai ver Que que tu nasci todo loco e a papá Hoje eu amo o templo de um caen de siniga Um caen de chimba Um caen de chih Um caen de chimba